Música Só que o braço é um baita goleiro Responsabilidade, né Rogério C, beleza? Responsabilidade dos dois goleiros Música 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 O gigante do Paris, Justin Benz, mata para Scandi Música Prepara que agora é hora, vai para a bola Rogério C, ele morreu Música 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 Vinha batida, Cássio sensacional Música 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 Não, a bola da cabeça, Cássio! Tem foda, o foda é do Cássio, na foda é do Cássio! Cássio, uma! Cássio, duas! Cássio, três, vem! Javi escadão, Javi escudo, defenda, vem do caminho, Cássio! Aí o cruzamento, não pega o Fagner na sobra, o toque, Cássio! A Cabe empurrando a bola pra fora! You can't stop what's moving, I'm changing my life and I won't look back ever again Precisa fazer o gol, se o Lugiero não fizer acaba, partiu, bateu! Vem de Cássio, a bola bate na trave e o Corinthians está na final do Campeonato Paulista! Vem de Cássio, a bola bate na trave e o Corinthians está na final do Campeonato Paulista! Vem de Cássio! O Diário do Projetório é chegado em cálcio 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 O Diário do Projetório é chegado em cálcio